Uh, deixa eu buscar o meu lugar Se eu encontrar que seja bom Deixa eu pegar tudo que é meu Se eu conseguir, vai ser melhor Do que ficar sem saber se há cero ou não Moça, deixa eu tentar te entender Pra ver se eu consigo não Te aborrecer com esse meu jeito Se o que eu mais quero É ter você aqui, perto de mim Que eu já não sei mais Se não tem outro dia Mas se você quiser Eu abro mão De ser eu mesmo E vou tentar mudar Por você Fight! Música 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 Música